Olá, nós escrevemos um artigo que repercutiu bastante essa semana. E agora que é início de ano, as contas chegam, a gente está preocupado com todos os impostos desse início de ano, e um deles é o IPTU, talvez o maior imposto que a gente paga em muitas cidades como a minha. Em alguns casos ele chegou a triplicar, dependendo do bairro. Bom, isso aperta no nosso orçamento, e bastante. Então nós escrevemos sobre a isenção do IPTU para aposentados. Vocês conhecem esse direito? O IPTU é o imposto municipal. Então depende do regramento da sua cidade, onde você tem seu imóvel, onde você reside. E cada cidade tem suas próprias regras. Pode ser que essa isenção seja total, 100%, pode ser que seja 70%, 70%, 60%, 50%. Depende das regras da sua cidade. Nesse artigo eu contei as regras para o município de São Paulo. O que eu te oriento? Procura, primeiro na internet, a legislação do IPTU da sua cidade, como se dá a isenção para os aposentados dele, ou se não, o setor de arrecadação, em cidades pequenas, na prefeitura. Porque a maioria das cidades, ela dá esse direito do aposentado ter a isenção do seu IPTU. Mas, em regra, ele tem que obedecer alguns requisitos, que são, número de imóveis, normalmente é para um único imóvel que é o que você reside, o tamanho desse imóvel, qual o valor desse imóvel, o valor venal, está no carnezinho do IPTU, e também a sua renda, o quanto você recebe por mês. Isso é importante para ver se a cidade te dá a isenção ou não do seu IPTU, se ele é proporcional. Por isso, procurem a prefeitura da sua cidade, o regramento dela com relação ao IPTU, para que você seja isento nesse ano de 2022 e comece o ano sem essa conta a mais no seu orçamento. Boa sorte que precisarem, a BEL está à disposição. Boa sorte que precisarem, a BEL está à disposição.